Eu preciso dizer que te amo Dez mil vezes me dá Pois bem sei que o meu coração Pensa só em voltar Solidão não faz bem Contradigo quem diz Que se é feliz Um aqui e outro lá Eu preciso dizer que te amo Dez mil vezes me dá Pois bem sei que o meu coração Pensa só em voltar Solidão não faz bem Contradigo quem diz Que se é feliz Um aqui e outro lá Mas eu vou seduzir a razão Olhe o céu E te vejo além do céu É demais para um só coração Felizmente voltei a sonhar Finalmente viveu sem ilusão Nossas vidas se abrem no ar Pois amor Te encontrei só em volta Vivo só por amar Vivo só por amar Eu preciso dizer que te amo Eu preciso dizer que te amo Dez mil vezes me dá Pois bem sei que te amo Pois bem sei que o meu coração Pensa só em voltar Pensa só em voltar Solidão não faz bem Contradigo quem diz Quem se é feliz Quem se é feliz Um aqui e outro lá Mas eu vou seduzir a razão Olhe o céu Olhe o céu E te vejo além do mar É demais para um só coração Felizmente voltei a sonhar Finalmente viver sem ilusão Nossas vidas se abrem no ar Pois amor Pois amor Te encontrei só feliz Vivo só por amar Vivo só por amar Vivo só por te amar Vivo Porque te amo Porque te amo Vivo Me sinto vivo Me sinto vivo Vivo Por amar eu vivo Vivo Eu vivo Me sinto vivo Vivo só por te amar